Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Hoje iremos testar o Comodo Cleaning Essentials. Esta é uma nova ferramenta de segurança do Comodo, utilizada para a limpeza de computadores infectados. Portanto, não oferece proteção em tempo real. As opções disponíveis são a de escaneamento completo, escaneamento customizado e o OpenKill Switch. Esta nova ferramenta que oferece várias opções de monitoramento de serviços ativos, e que iremos voltar a ele mais tarde para detalhar um pouco mais. Entre as opções oferecidas do programa, eu recomendo a habilitação desta ferramenta, embora ela só seja recomendada para usuários avançados e também desta. A base de dados do software já está atualizada. Esta é a versão 1.4. Esta é um Release Candidate do Comodo Cleaning Essentials. Nesta pasta, eu tenho cinco ameaças. Este computador não conta com nenhuma proteção online no momento. Ele está totalmente desprotegido. Vamos infectar este computador com estas ameaças. Vamos infectar este computador com estas ameaças. E aí A base de dados do Comodo Cleaning Essentials. Estes são dois malware já presentes na memória RAM. Agora vamos voltar ao Comodo Cleaning Essentials. Antes de fazermos um escaneamento completo, eu vou abrir a ferramenta Open Kill Switch. Observem que estes serviços já foram reconhecidos pelo programa como ameaças. Por exemplo, se eu clicar em cima deste, em propriedades, disponibiliza uma série de abas de avaliação. E esta, veredicto, classificado como um malware. Este é um falso antivírus instalado no computador neste momento. Esta ferramenta me permite deletar o serviço. Terminar com ele. Estas análises de serviços são feitas por uma ferramenta avançada desenvolvida pelo Comodo, que tem as iniciais DAX, ou, traduzindo do inglês, Sistema Avançado de Limpeza Dinâmica, que utiliza as assinaturas de outros antivírus existentes no mercado para detectar se estes serviços são legítimos ou não. Bem, vou fazer agora um escaneamento completo do computador com o Comodo Cleaning Essentials. Isso significa que o computador será reinicializado agora. E volto ao final da verificação com os resultados. Ao final do escaneamento do Comodo Cleaning Essentials, ele encontrou 28 ameaças no computador. Vários trojãs. Objetos detectados pela heurística. Ou seja, aqueles 5 objetos, aquelas 5 ameaças, se distribuíram em 27 objetos. Vou fazer a limpeza do computador agora com o Comodo Cleaning Essentials. Volto ao final deste processo logo em seguida. Bem, como vocês podem ver aqui, o Comodo excluiu todos os objetos nocivos. Eu falei antes que eram 27. Na realidade, foram 28 ameaças encontradas pelo Comodo. O Comodo agora vai reinicializar o computador e eu retorno logo em seguida. Após a reinicialização do computador, aqui está o resultado da tentativa de eliminação das 28 ameaças detectadas pelo Comodo. Em algumas, ele obteve sucesso na desinfecção, como vocês podem ver. Em outras, a desinfecção falhou. Bem, vou fazer uma limpeza dos arquivos temporários com o CCleaner. OK. Uma atualização da base de dados do Malwarebytes. Vou, em seguida, fazer um escaneamento e retorno com os resultados. Ao final da verificação do Malwarebytes, foram encontrados 7 objetos infectados. Malwaretrace, TrojanFakeAlert, Backdoor, Warm. Mas um detalhe, todos apenas como chaves de registro. Isto não é assim tão importante. Vamos remover essas ameaças. OK. Vou fazer um escaneamento com o Hitman Pro e retorno logo em seguida com os resultados. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, nada foi encontrado. Bem, o meu veredicto sobre o Comodo Cleaning Essentials é uma boa ferramenta de detecção de ameaças. Mas, como em todo computador contaminado, a melhor forma de eliminar estas ameaças é através de discos de boot de recuperação. Pelo que eu sei, o Comodo irá também oferecer o Comodo Cleaning Essentials na forma de discos de recuperação. Da forma como ele se apresenta atualmente para limpeza de um computador, é recomendável que ele seja utilizado com outras ferramentas, como o Malwarebytes e o Hitman Pro que acabamos de ver. Bem, era isto por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog, seumicroseguro.com. O meu canal no YouTube e o meu Twitter é victorh2007. Muito obrigado pela assistência e até a próxima!